Felipe Nieuze criticou o anúncio de vitória de Venâncio Mondelani e as manifestações. Olá, eu sou James. Hoje estou no canal Mós Emocionante para te trazer novidades de políticos e celebridades. O presidente da República de Moçambique, Felipe Nieuze, criticou hoje o candidato presidencial Venâncio Mondelani por se ter declarado vencedor das eleições quando o apuramento estava em curso e alertou para consequências da escalada da violência. Vamos todos virar a página para construir um futuro melhor para as novas gerações. Não façamos de uma tragédia que foi o assassinato bárbaro de dois compatriotas repudiada por todos os moçambicanos, por todo o mundo, por o governo. Não façamos isso um rastilho para infringir mais sofrimento. A outros nossos compatriotas que poderão ver limitado a sua busca diária e incessante do seu sustento. No momento tão doloroso e delicado como este, devemos comungar da nossa dor, sem destruir esta pátria amada que a todos pertence. Pedra a pedra está a ser construída por cada um de nós e aguardemos os esclarecimentos sobre as razões das mortes e a sua responsabilização. Enquanto estavam apurados menos de 10% dos votos, declarou-se vencedor incontestável, anunciando que já tinha criado uma comissão de transição de poderes, apelando aos seus apoiantes a manifestarem-se. Onde é que se viu isto? Em que continente? Em que país? Como é que se sabe antes que alguém ganhou? Questionou Newsy, enquanto falava, remotamente, a partir de Maputo, com os embaixadores moçambicanos. O chefe de Estado garantiu na mesma intervenção, atualizando o processo sobre as eleições gerais de 9 de outubro, que de uma maneira geral, a campanha, a votação e o escrutino decorrem. Bem, embora notando que os observadores internacionais, só dias depois da votação, é que apontaram alegados casos de enchimento de urnas. Pelo que devem esclarecer, se testemunharam essas situações. Em 10 de outubro, dia seguinte às eleições gerais, o candidato presidencial, Venâncio Mondlani, declarou-se vencedor das eleições, alegando os resultados das atas e editais processados pela sua candidatura. Estamos a fazer uma declaração pública de vitória em face das atas e dos editais originais, verdadeiros que chegaram a nós, disse o candidato. Na intervenção de hoje, o chefe de Estado insistiu num apelo à calma e à obediência pela lei, face às manifestações violentas da última semana, que sublinhou já terem provocado ferimentos, alguns com gravidade, a mais de 60 polícias. Apelou à comunidade internacional, nomeadamente aqueles que se dizem amigos de Moçambique, a colaborarem com os moçambicanos de bem, reconhecendo que investidores têm demonstrado inquietação com a situação atual do país. Criticando a escalada de violência que Moçambique tem enfrentado nos últimos dias, Nilce assumiu preocupação com os casos de vandalismo, destruição de bens públicos e saques registados no país, que a nós não nos parece ser assunto do Podemos Partido, que apoia a candidatura de Venâncio Mondlane. Vamos compreender um pouco se não estaremos a subir gradualmente para uma confusão grave que temos de responsabilizar algumas pessoas qualquer dia que seja, avisou. O Conselho Constitucional apelou à responsabilidade de todos os atores e partidos políticos e ao uso dos meios legais para contestar os resultados já conhecidos, tendo em conta que o Conselho Constitucional ainda não proclamou os resultados finais, criticando igualmente os avisos de novos protestos já anunciados por Venâncio Mondlane, enquanto decorre esse processo. Reconhece-se que os moçambicanos têm direito à manifestação e à liberdade de expressão, mas estas devem ser realizadas em obediência à lei, disse Newsy. Ainda assim, sublinhou que o período da guerra em Moçambique é uma fase ultrapassada e que não pode haver vandalismo alertando para as consequências de um líder político perder o controle das suas declarações. Não há espaço em Moçambique para nós estarmos a lutar. O apelo que fazemos é que nós todos estejamos unidos e coesos, focados para o desenvolvimento do país, usando as leis, disse. A Comissão Nacional de Eleições CNE de Moçambique anunciou na quinta-feira a vitória de Daniel Chapo, apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique e Frelimo, partido no poder desde 1975, na eleição a presidente da República de 9 de outubro, com 70,67% dos votos. Venâncio Mondlane, apoiado pelo Partido Optimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, extra-parlamentar, ficou em segundo lugar, com 20,32%, mas afirma não reconhecer estes resultados, que ainda têm de ser validados e proclamados pelo Conselho Constitucional. A Frelimo reforçou ainda a maioria parlamentar, passando de 184 para 190 deputados em 250, e elegeu todos os dez governadores provinciais do país. O anúncio dos resultados pela CNE voltou a desencadear violentos protestos e confrontos com a polícia em Moçambique, sobretudo em Maputo, por parte de manifestantes Provenancio Mondlane. O Centro de Integridade Pública CIP, uma organização não governamental moçambicana, que monitoriza os processos eleitorais, estima que dez pessoas morreram, dezenas ficaram feridas e cerca de 500 foram detidas no âmbito dos protestos. O ministro do Interior, Pascoal Ronda, convocou a imprensa na tarde desta terça-feira para afirmar que, conforme a legislação vigente, as manifestações são permitidas por lei, mas, quando assumem contornos violentos e causam perturbações na vida das pessoas, tornam-se indesejáveis. Durante a conferência de imprensa, Ronda declarou o governo condena as manifestações violentas que ocorreram recentemente e, igualmente, a instrumentalização de jovens e crianças. Nada se constrói assim. Ao contrário, destrói-se aquilo que custou suor e impostos ao povo por tanto tempo. Diante das recentes manifestações convocadas por Venâncio Mondlani a nível nacional, o ministro apelou à população que não aderisse às marchas e argumenta que não trazem benefícios. O dirigente sublinhou os transtornos enfrentados durante as últimas manifestações, nas quais a rotina foi interrompida. Pessoas não conseguiam trabalhar, crianças deixaram de ir à escola e jovens não frequentaram a universidade por medo. Por fim, Pascoal Ronda apelou à calma e serenidade entre os moçambicanos e disse que os problemas devem ser resolvidos com base no diálogo e na lei, que regula as relações entre as pessoas. O ministro concluiu seu discurso afirmando que a sociedade não pode buscar soluções para os problemas através da violência. Por fim, Pascoal Ronda apelou à calma e serenidade metatória Logo just ouviu seu discurso a senhora.